O Êxodo tem 40 capítulos. E no meu coração me deu muita vontade de compartilhar com vocês algumas coisas importantes do livro de Êxodo. Mas eu pensei assim, como é que eu vou basear o sermão num livro inteiro, né? Eu não tenho como ler 40 capítulos. Mas eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer isso para introduzir este assunto que tem capturado a minha atenção e tem inspirado o meu coração, que é o livro de Êxodo. Primeiro eu gostaria de recomendar aos irmãos que lessem o livro de Êxodo, desde o começo até o final, como se fosse uma história que os irmãos vão ler. Isso vai inspirar muito o seu coração. Depois leia o Deuteronômio, que é quando Moisés faz uma recapitulação das coisas importantes que aconteceram no seu período de ministério, que durou 40 anos, que foi exatamente o tempo em que Deus o chamou para a condução do povo até a entrada na Terra Prometida. A vida de Moisés durou 120 anos, divididas em três períodos. Os primeiros 40 anos foram na corte egípcia, os outros 40 em Midian, e os 40 seguintes foi quando ele conduziu o povo desde o cativeiro do Egito até a Terra Prometida. Então eu fiquei pensando e peguei uma passagem de Jesus, quando os saduceus o pressionavam por uma resposta, e no capítulo 12 do livro de Marcos, a partir do verso 28, ele fala a respeito do grande mandamento. Exatamente este foi o ponto central do Êxodo. Foi quando Deus, de alguma maneira, organizou o seu povo, dando-lhe uma legislação pertinente, que lhe dava uma identidade de deveres e virtudes, obrigações e bênçãos, que ele poderia experimentar caso seguisse fielmente aquilo que ele havia ensinado, aquilo que ele havia legado ao seu povo. E no centro dessa jornada está a experiência do Sinai. Quando Moisés sobe, está com o Senhor, passa ali 40 dias, e recebe das mãos do Senhor um legado, um conjunto de leis, que vão trazer sobre o seu povo instrução, a fim de habilitar e capacitar o seu povo para uma caminhada abençoada, vitoriosa e próspera. Era, então, uma experiência fantástica e única na vida do povo. E foi, durante muito tempo, o elemento central da vida do povo de Deus, ou seja, a reverência à lei de Deus. E Jesus, questionado sobre qual que era o grande mandamento, o mais importante mandamento, ele disse da seguinte maneira, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. E o segundo mandamento é, amarás o teu próximo, como a ti mesmo. não há outro mandamento maior do que esses. Quando Jesus diz isso, ele está reproduzindo o primeiro mandamento lá, da lei de Moisés. Só que ele faz um acréscimo. Lá na lei original, estava, ouve, ó Israel, Senhor, nosso Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força. com toda a tua força. Jesus acrescenta, com todo o seu, é entendimento. Então, Jesus não queria apenas que nós soubéssemos da lei, que nós a praticássemos, como um ato comportamental, mas que nós pudéssemos entender que a essência dela é o amor. E que pudéssemos entender como isso chegou a existir. De maneira que esse entendimento produza para nós vida, e vida em abundância. Diz a Bíblia que o povo de Deus perece, porque lhe falta entendimento. Lhe falta conhecimento. Muitas vezes, nós nos estruturamos religiosamente, a partir de elementos muito superficiais, que às vezes nem tem embasamento na escritura. são formulados pela cultura dentro da qual nós vivemos, pelas legislações que são aprovadas por pessoas que às vezes nem conhecem os fundamentos da palavra de Deus. E nos influenciam decisivamente, de modo que às vezes vamos disputando, até em discussões entre nós mesmos, sobre se devemos ou não devemos fazer isso ou aquilo, porque tal legislação aprova ou não aprova. E esquecemos que existe uma origem muito anterior e muito mais profunda da lei do Senhor, que deve, de fato, inspirar o nosso coração e determinar o nosso comportamento. Porque a Bíblia diz, tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. Se pensamos inadequadamente, agiremos inadequadamente. Mas se pensamos coerentemente com a palavra do Senhor, certamente que externaremos um comportamento compatível com essa palavra. E é isso que trata o êxodo. É desta caminhada de preparação para que o povo pudesse entrar na terra prometida, estabelecesse como uma nação legalmente constituída e que se tornasse referência para o resto do mundo. Porque nelas seriam benditas todas as nações da terra. Essa era a aliança com Abraão. E Deus renova a sua aliança com Moisés no Sinai. E depois Jesus consolida tudo isso na nova aliança no seu sangue. Então, eu pensando nisso, quero compartilhar um pouco dessa história com os irmãos. A partir desse entendimento que a gente precisa ter e alcançar pelo estudo da palavra, pela meditação e pela direção, pelo direcionamento do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus nos guia em toda a verdade, sendo a palavra de Deus a verdade. Às vezes nós nos guiamos por sonhos, por revelações pontuais aqui ou acolá, e muitas vezes perdemos de vista o que de fato é a palavra de Deus. Por isso que, às vezes, no dia a dia, perdemos também as bênçãos dessa palavra. e perdemos a estabilidade e a segurança produzidas por essa palavra. Por isso, voltando, então, a uma pequena visão do êxodo, eu quero destacar três pontos que eu acho que vão ajudar os irmãos, assim como me têm ajudado muito, a construir uma caminhada espiritual que tenha uma certa consistência para enfrentar os tempos difíceis e as adversidades e nutrir a esperança que todos nós precisamos para caminhar na direção, na busca da estatura do varão perfeito, como recomendou o apóstolo São Paulo. Então, o êxodo começa de uma maneira interessante. Na verdade, o êxodo, ele é o final de um processo de escravização do povo de Deus. Mas como foi que o povo de Deus foi parar no Egito? O Egito acolheu o povo de Deus ou pessoas representantes do povo de Deus, em algumas ocasiões, como acolheu Abraão, como acolheu Jesus na sua infância. O fato é que o Egito não foi sempre um elemento ruim na história do povo de Deus. Em alguns momentos, deu asilo e guarida para algumas situações. E nesta ocasião também, o Egito foi uma bênção para o povo de Deus. Por quê? Porque José foi levado cativo para o Egito. Vocês conhecem a história de José? E ele foi levado por uma caravana de ismaelitas que o introduziram no ambiente do Egito, através da casa de Potifar, depois na prisão e futuramente no Palácio de Faraó. Onde ele fez aquela interpretação dos sonhos de sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras. que, de certo modo, até hoje influencia a nossa vida. Quando a gente está passando uma dificuldade, diz que é tempo de vacas magras. Naquele tempo, lá também, José esteve na direção do Egito e, por uma interpretação do seu sonho, ele ocupou um lugar de respeito e de dignidade. Nesse período em que a fome graçava, essa fome não ficou restrita às fronteiras do Egito. Ela também atingiu o Canaã. E, quando ela atingiu o Canaã, o José, que tinha feito toda aquela relação de resgate, da relação com seus irmãos, ele manda chamar a família do seu pai, Jacó, com toda a sua parentela. E vai determinar uma terra especial no Egito que era chamada terra de Gozem. Era uma terra num lugar especial onde a família de José, com toda a sua parentela, vai ocupar. Naquela altura, a família representava mais ou menos 70 pessoas. Então, era uma parentela relativamente pequena e ocupa aquele lugar. Esta ocupação demorou aproximadamente 430 anos, desde a ocupação até a libertação. Não sabemos exatamente quando foi o tempo quando o povo de Deus que foi lá e era abençoado pelo José, que vivia uma experiência boa, que prosperou, que progrediu, que foi muito bem acolhido no Egito, porque José era o primeiro ministro e ele abençoava a vida dos seus irmãos. E havia ali uma prosperidade e um progresso. Nós não sabemos a partir de que momento exatamente deu-se a transição de um povo querido, de estrangeiros bem posicionados no Egito para a condição de um povo escravizado, um povo submetido a trabalhos forçados. Como nós não sabemos exatamente, pode ser que essa escravidão tenha acontecido no final desse período ou tenha acontecido intermediariamente nesse período. Não importa exatamente o que aconteceu, mas aconteceu que o povo estava a certa altura escravizado e tinha perdido o benefício daquela relação tão natural e espontânea com os egípcios, uma vez que eles foram para lá para resolver um problema da fome sendo apoiados por José, que era um dos membros da família. Até aí, a gente vai caminhando aqui em como que nós vamos encontrar o povo. vamos encontrar o povo escravizado, o povo oprimido, o povo sofrido e agora o povo começa a orar ao Senhor pedindo uma restauração, uma libertação. E aí começa a história do êxodo. Nós não sabemos quanto tempo Deus demorou para atender essa oração. Não foi um atendimento imediato, passou um tempo. É assim que acontece na nossa vida. a sabedoria bíblica tem que ser aplicada na nossa vida diária. É assim que acontece. Às vezes nós estamos vivendo um momento difícil, às vezes estamos vivendo uma peia grande e oramos ao Senhor e parece que os ouvidos do Senhor estão fechados para a nossa oração e vão se passando os meses, às vezes os anos e nós oramos e pedimos às pessoas que nos ajudem em oração e levantamos um clamor, mas parece que nada diferente acontece. Talvez nós não estejamos vendo a mão de Deus operando invisivelmente enquanto nós estamos orando. Mas em geral a mão de Deus está operando invisivelmente quando nós estamos orando. Às vezes não sentimos isso, às vezes não percebemos isso, mas continuamos orando porque acreditamos que Deus é sensível às nossas orações. Mesmo não vendo o resultado aparente, insistimos na oração, não é assim? Mesmo não vendo uma resposta imediata, ainda acreditamos que Deus está no controle não somente das situações, mas especialmente das nossas vidas, pois que nós somos filhos do seu amor, do seu cuidado e da sua graça. Talvez, preste atenção comigo, Moisés nasceu 80 anos antes de iniciar o êxodo. Talvez Deus estivesse preparando Moisés, salvando-o das águas do Nilo na casa de Faraó, para que ele pudesse ser preparado ao longo desse tempo para ser exatamente a pessoa que Deus usaria para responder as orações daquelas pessoas que estavam ali intercedendo durante todo esse tempo. às vezes nós queremos que Deus aja no nosso tempo e na nossa hora, mas Deus não age no nosso tempo e na nossa hora, Ele age no tempo dEle e na hora dEle, de acordo com a construção que Ele faz da nossa história e da nossa possível libertação e do nosso possível resgate. Deus tem o tempo certo e nós se aprendermos a nos submeter ao tempo de Deus, louvaremos o seu nome, ainda que as nossas dificuldades sejam transitoriamente difíceis de serem suportadas, mas Ele prometeu que mesmo nas nossas provações, nós não seríamos testados além da nossa capacidade de suporte, antes Ele nos daria também um escape, uma válvula de escape, porque Ele sabe que às vezes não temos condições humanamente falando de suportar, mas Ele é o nosso suporte, por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações e nas nossas angústias, às vezes estamos no fundo do poço, não sei há quanto tempo você está no fundo do poço ou esteve no fundo do poço, sei que às vezes eu estou e sei há quanto tempo estou, e às vezes sei há razões por que estou, mas a grande verdade é que Deus dá um tempo para trabalhar a minha própria vida, a minha própria experiência, para me habilitar a poder sair do fundo do poço e glorificar o seu nome. Então não é obra do acaso, nem um golpe de sorte, mas Deus trabalha enquanto nós, não percebendo, vamos nos angustiando e nos entristecendo. Aconteceu isso com Cornélio, Cornélio estava orando na sua casa, Pedro estava orando em Jope na casa de Simão o curtidor, Cornélio não sabia da oração de Pedro, Pedro não sabia da oração de Cornélio, mas Deus estava monitorando a oração de Pedro e a oração de Cornélio. No tempo próprio, Deus manda um anjo falar com Cornélio para ir buscar o Pedro, o Pedro se sensibiliza com aquele lençol que traz aquelas imagens, Deus o convence de que ele não devia tornar impuro o que ele havia purificado, Pedro interpreta aquilo e aceita o convite e vai à casa de Cornélio. Quando ele chega lá, ele prega o evangelho, a casa de Cornélio se converte, se converte toda, a graça de Deus derrama o batismo do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio e há uma alegria profunda e especial. E assim Deus inaugura o ministério para as fronteiras dos gentios. Então, aquele evangelho que era restrito aos judeus, agora, pela mercê da misericórdia de Deus, ele vai ser extensivo aos gentios. E Pedro vai ser chamado lá na igreja de Jerusalém para se explicar. E ele vai lá. E quando ele chega lá, ele diz, mas como é que você faz isso de levar o evangelho para os gentios, aí ele vai explicar como Deus o convenceu e como Deus preparou tudo aquilo e como Deus juntou as pontas. Esse é o mover de Deus. Às vezes você está orando aqui, a outra situação está lá do outro lado e nem sabe da sua oração e você nem sabe da outra situação. Mas Deus, que é infinito e muito maior do que as nossas limitações, junta as pontas das nossas orações. Por isso eu lhe digo que semelhantemente à escravidão do Egito, não desista de orar por suas lutas, por seus problemas e por suas dificuldades. Porque Deus, no silêncio que você está sentindo, Ele está trabalhando, está juntando as pontas e talvez aquela pessoa que vai ser instrumento de Deus na sua vida, nasceu há 50 anos atrás e Deus já sabia que ela seria um projeto especial na sua vida. Às vezes você vai ser o projeto especial na vida de alguém. Você vai ser a resposta de oração para alguém. Alguém será a resposta de oração para você. Só que você não sabe porque ainda não chegou a hora de Deus. Só que você não sabe porque Deus ainda está construindo a história para chegar naquele ponto onde todas as peças se encaixam. Deus não se atrasa nem se adianta. Ele chega sempre na hora certa. Amém? Pois então naquele momento quando Deus chega e ele dá a Moisés toda aquela instrumentalidade para operar aquelas pragas e depois dessa situação o que acontece? Deus abençoa e Moisés então estabelece aquela relação com o faraó aquele conflito e termina na praga dos primogênitos. Todo primogênito então seria sacrificado em função do juízo de Deus. mas Deus disse assim eu também tenho meu povo dentro do Egito. Também parte do meu povo está no Egito. E eu não quero destruir o meu povo eu quero libertar o meu povo. Eu quero salvar o meu povo. Eu quero resgatar o meu povo. O que é que Deus fez? Ele deu aquela ordem mata os cabritos lá tira o sangue do cabrito do cordeiro e vocês vão comer o cabrito vão se preparar para a jornada vão estar preparados para caminhar mas o sangue desse cordeiro vocês vão passar nas vergas das portas e nos umbrais. Vocês vão tingir a casa da sua propriedade com o sangue do cordeiro. Quando vier o julgamento de Deus você vai olhar Deus vai olhar para aquela casa o anjo do Senhor vai ver a casa marcada com sangue e ele vai passar por sobre aquela casa aquela herdade não será atingida pelo juízo porque aquele juízo já foi resolvido no trono da graça de Deus. Então agora aquela casa está livre daquele juízo por causa da misericórdia de Deus porque Deus estava ouvindo uma oração que estava sendo feita há muito tempo. Naquele momento Deus executa um juízo sobre um opressor mas ao mesmo tempo liberta o oprimido das consequências daquele juízo e traz aquele oprimido para a condição de liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Essa é a ideia. Quando isso acontece faraó endurece o seu coração mas no meio da peia o que ele resolve? Eu vou abrir a mão e deixar essa mão de obra escrava sair. Ele estava perdendo um ativo empresarial muito grande que era uma mão de obra gigante que agora ia alcançar a liberdade e sairia do seu domínio da sua posse da sua propriedade. Mas ele na dor de ver toda a situação acontecendo e a destruição em massa o que ele faz? Ele abre mão e então o povo sai na direção da terra prometida. Quando o povo sai logo que o faraó se recupera daquela peia daquela perda quando ele realiza o prejuízo ele se dá conta do problema. Sabe o que que ele faz? Ele retorna sua condição de opressor e volta agora à prática daquela antiga situação e corre na direção dos que haviam alcançado a liberdade e tenta recuperá-los para a condição de escravo. E aqui tem uma lição bíblica muito interessante. Quantas vezes você é liberto da condição de escravizado de oprimido você sai desta condição mas esta condição não o abandona tão rapidamente ela volta a te perseguir você já vai na direção da liberdade mas o opressor vem atrás de você querendo te trazer para o estado do qual você se libertou. Este é o grande problema da luta de você deixar que a sua vida muitas vezes acabe sendo destruída porque você ao invés de cuidar da bênção da liberdade acabou tendo saudade das coisas da velha vida e retorna quando aparecem as dificuldades e os perigos. Foi assim que o povo murmurou quando viu que tinha dificuldade por que que tu nos tiraste lá do Egito lá pelo menos a gente tinha uma panela de carne tinha um punhado de cebola tinha alguma coisa muitas vezes a gente sente saudade da velha vida e não é o opressor que nos oprime somos nós que carregamos na nossa cabeça ainda a potencial cultura da qual nós havíamos nos libertado mas ela não deixou de existir ainda está na nossa cabeça só que quando o opressor faz isso por sua própria conta e risco ele quer nos levar cativo pior é quando a gente mesmo faz isso quando Moisés estava lá na montanha recebendo as leis de Deus o povo estava lá embaixo pedindo a Arão para fazer o que? um bezerro de ouro não tinha nenhum faraó brigando não tinha nenhuma situação imposta o povo estava manifestando naquele momento uma cultura que impregnava sua mente que embora tendo sido resgatados do aprisionamento da dificuldade ainda eles carregavam esta imagem e eles achavam que isso poderia ocupar o vazio que Moisés tinha deixado enquanto estava com Deus o silêncio de Deus muitas vezes preenche deixa um espaço para que a nossa vida seja preenchida com as nossas velhas tendências e as velhas por isso quando a gente se converte tem que encher a vida das coisas de Deus tem que pensar os pensamentos que são do alto porque Jesus disse se a casa estiver limpa e vazia o diabo volta com mais sete para fazer uma morada complicada foi assim que aconteceu eles construíram um bezerro de ouro porque estavam ansiosos Moisés estava há 40 dias sabe qual foi a frase deles não sabemos o que aconteceu com esse Moisés ele foi embora faze-nos agora um Deus a quem nós possamos adorar para nos lembrar daquele que nos tirou do Egito um bezerro ou seja a cultura do Egito eles tinham saído do Egito mas o Egito não tinha saído de dentro deles ainda fazia parte por isso que Paulo diz transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar qual é o propósito de Deus se a mente liberta pela graça de Deus não seguir a jornada da transformação da assimilação da lei de Deus então nós vamos ser crentes libertos mas acomodados e aculturados a velha situação de modo que nos alegramos por sermos resgatados mas praticando a velha cultura praticando os velhos padrões praticando a velha vida porque não fazemos uma distinção clara entre o que é de Deus e o que é da cultura dentro da qual nós vivemos e Arão foi o líder desse negócio Arão ele era irmão do meio de Miriam e de Moisés Miriam irmão mais velha Arão e depois Moisés Arão foi chamado por Deus para ser a voz do Moisés que tinha dificuldade de falar Arão acompanhou com Moisés todo o processo de libertação do povo mas foi Arão que pegou toda a parafernália do pessoal e fez um bezerro de ouro e diz eis aí o seu Deus quando Moisés indignado fala com Arão Arão disse não eu juntei tudo julguei e apareceu isso aí como quem diz terceirizou a responsabilidade isso não é responsabilidade minha e quantas vezes a gente diz isso aconteceu não pude controlar não estava na minha força e nós vamos justificando a nossa acomodação a cultura do presente século como se isso fosse algo natural quando na verdade isso representa que nós ainda não passamos pela necessária transformação da mente à vista de fazer uma diferenciação entre o que é de Deus e o que é do mundo por isso que nós construímos bezerros de ouro então a palavra de Deus está lá no contexto da montanha do Sinai enquanto Moisés está lá Deus está falando com ele é toda uma experiência de reverência é toda uma experiência de profunda intimidade com o divino é toda uma relação de estruturação de uma nação a partir de leis que podiam preservar a vida as relações a ética e tudo mais e cá embaixo da montanha quando o bezerro de ouro é feito diz a Bíblia que eles caíram na farra então havia uma discrepância muito grande entre o Moisés na montanha e o bezerro de ouro no sopé quando o Moisés chegou ele ficou tão indignado que ele quebra as tábuas dali em cima daquilo e disse não é possível que vocês não se lembrem do que aconteceu algum tempo atrás lá no Egito na passagem do mar vermelho como vocês foram preservados nas águas amargas como Deus transformou as águas como Deus trouxe vocês aqui e como Deus se preocupa em dar a vocês uma lei que lhes inspire e oriente a caminhada a fim de que vocês prudentemente se conduzam e tudo quanto vocês fizerem há de prosperar e eu vou à frente eu vou cuidando eu vou assumir a liderança eu vou garantir a vocês o que eu estou prometendo e vocês fazem isso ele fica muito indignado e Deus fala assim agora eu ia com esse povo agora Deus diz assim eu não vou mais agora tirei o time agora deixo cada um por sua conta e risco é a pior coisa que pode acontecer com qualquer um de nós é quando Deus entrega a gente para o acaso da gente mesmo é quando Deus diz rapaz já não estou mais nesse negócio já não estou mais nessa história você fez a escolha errada você foi pelo caminho errado agora está por sua conta e risco muitas vezes nós fazemos isso como Eva fez no jardim ela quis ocupar o lugar de Deus na sua história é como muitas vezes nós fazemos fazemos nossas escolhas a revelia do propósito de Deus construímos nosso pequeno bezerro de ouro depois Deus olha e diz para nós você está por sua conta e risco eu não estou mais nesse negócio aí vem um Moisés aquele profeta fantástico eu diria que é o nosso pastor Marcos o nosso pastor Vito o nosso pastor Léo o nosso pastor não são aqueles profetas que estão diante de Deus lá na montanha entendendo o que Deus quer e chega aqui traduz isso com entendimento e graça e amor é isso que Moisés fez Senhor dar uma chance para esse povo Senhor tem misericórdia desse povo Deus disse não Moisés por você eu construo uma nova nação com você porque você está reto e leal diante de mim mas com esse povo não Moisés disse Senhor não faça isso se o Senhor fizer isso risco meu nome do teu livro também se o Senhor não vai ter misericórdia de preservar a promessa que o Senhor fez a Abraão Isaac Jacó que levaria esse povo então Senhor risco meu nome que compromisso profético esse de você entregar a sua própria vida por amor àqueles a quem você ministra era um desafio tremendo e Moisés assume esse desafio porque Moisés sabia duas coisas ele sabia que Deus tinha uma promessa ele sabia que Deus era justiça mas ele sabia que Deus era amor e estava disposto a perdoar e Deus disse por amor a você Moisés eu vou dar uma segunda chance a esse povo por isso que nós temos que interceder por isso que a Bíblia fala pra gente interceder pra gente orar porque muitas vezes meu irmão o que vai salvar o desgraçado lá na ponta é a oração do justo em seus propósitos por isso que a oração a igreja é uma comunidade de oração é uma comunidade de graça e aí depois de tudo isso a impaciência a impaciência leva a gente a fazer tanta coisa errada a ansiedade Moisés está lá chamado por Deus mas o povo já estava ansioso tinha passado só 40 dias mas já estava ansioso e já arranja um Deus pra botar no lugar a ansiedade é perigosa porque ela arranja alguma coisa pra botar no lugar e quando ela bota no lugar pode ser um bezerro muito grande e Deus fica fora da história por isso que a Bíblia diz lançando toda a vossa ansiedade sobre o Senhor porque Ele tem cuidado de vós não deixe que a sua ansiedade a sua agonia te distancie do propósito de Deus ao contrário que isso te aproxime da graça de Deus pra terminar nós já estamos caminhando pro final aqui deixa eu dizer uma outra coisa quando Moisés tem esse diálogo com o Senhor e essa coisa toda Deus fala com Moisés uma coisa Moisés eu vou fazer diferente daqui pra frente olha como Deus é cuidadoso com o seu povo olha como Deus é incrivelmente sensível às necessidades do seu povo esse meu povo é muito ansioso esse meu povo não pode ficar 40 dias esperando uma bênção tem que ser na hora que Ele quer do jeito que Ele quer sabe o que eu vou fazer? eu vou fazer um tabernáculo e eu vou pegar a minha presença da montanha e vou botar dentro desse tabernáculo e vou botar esse tabernáculo no meio desse povo agora eu vou botar o meu santíssimo lá no meio vou botar a arca da aliança vou botar o maná vou botar tudo tudo que o meu povo precisa eu vou botar dentro desse tabernáculo vou botar minha nuvem em cima desse tabernáculo quando eu quiser que esse tabernáculo vá pra frente eu tiro a minha nuvem e vocês andam pra frente quando chegou o lugar de parar eu boto a minha nuvem e vocês param e vou botar uma coluna de fogo pra iluminar tudo pra não ter dúvida Deus é assim Ele vem pro seu meio Ele vem pra sua história Ele vem pra sua igreja Ele vem pra sua casa Ele se humaniza assim como fez em Cristo Jesus era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo Deus se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória e as nossas mãos apalparam da palavra da vida então Ele se tornou carne e habitou entre nós por isso que o nome dEle é Emmanuel que quer dizer Deus conosco então Deus sai da montanha e entra na história através do tabernáculo por isso que a lei era o centro da adoração do povo de Deus e o tabernáculo o templo passou a ser o elemento central da adoração porque ali estava o divino e todo sacrifício e tudo mais era realizado ali dentro do tabernáculo porque ali dentro se manifestava a presença e a glória de Deus até hoje algumas igrejas ainda mantém isso a igreja católica por exemplo tem um sacrário que ela diz que é a morada do divino era simbolicamente mas essa é a ideia de você ter Deus presente na sua história só que Deus é tão sábio que Ele fala assim não adianta eu estar num elemento se o meu povo pode estar longe desse elemento então a Bíblia diz que Deus fez uma coisa ainda mais fantástica Ele diz Jesus disse assim eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada e Ele diz você é o templo do meu espírito você é a habitação de Deus ou seja Deus construiu no seu homem interior um santíssimo para Ele habitar e fazer com que você seja agora a expressão da presença de Deus no tempo histórico em que você vive Deus não está mais no meio da igreja Ele está na sua vida a Bíblia diz que lá foi uma operação resgate Deus resgatou o povo a palavra salvação na Bíblia é fantástica porque ela significa resgate então do mesmo jeito que no êxodo Deus resgatou o povo da escravidão a Bíblia diz que Jesus Cristo nos resgata da nossa condição de pecadores perdidos cegos nus desgraçados miseráveis não importa a condição de opressão em que nós nos encontremos o Senhor Jesus Cristo vai lá onde nós estamos e nos resgata e nos coloca no caminho da salvação e trabalha conosco pela nossa santificação transformando a nossa mente dando-nos a mente de Cristo para que possamos ter os mesmos sentimentos que dominaram também o nosso Senhor Jesus Cristo e ele faz do primeiro mandamento a essência do evangelho que é amar a Deus sobre todas as coisas sobre todas as formas com todas as forças e com todo o entendimento possível porque isso habilita a que eu ame o próximo como eu sou capaz de amar a mim mesmo eu tenho que me amar eu tenho que gostar de mim eu tenho que ser uma pessoa que não sou egoísta mas ser uma pessoa que ama a pessoa espiritual que eu sou porque Deus habita em mim e fez de mim uma pessoa especial não deixa ninguém te desqualificar ninguém te desmerecer ninguém dizer que você não presta não é bom porque na verdade dentro de você existe a fonte da vida por isso que um rio de águas vivas pode saltar de dentro para fora só muitas vezes não acontece porque estamos ocupados com os nossos bezerros de ouro e Deus quer destruir esses bezerros de ouro para que prevaleça a sua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada vai lá no interior cutuca nossa vida e tira de dentro para fora as motivações do nosso coração e nos ajuda a perceber qual é o propósito de Deus que maravilha mesmo maravilha então Deus fez tudo isso no êxodo levou aquele povo até a terra prometida perdoou e quantas vezes o povo murmurou um dia o povo estava murmurando por causa do maná sabe o que eles disseram? nossa alma tem fastio desse pão tão vil ora era o pão com gosto de mel que Deus dava todo dia e aquelas pessoas nossa alma está infastiada sabe o que acontece? com esse mundo de consumo a nossa alma se infastia com tanta coisa tão rapidamente e o pior que às vezes do nosso cardápio nem faz parte o maná de Deus mas vamos parar hoje e vamos refletir vamos pensar nessa grande jornada vamos desenvolver o entendimento de que a palavra de Deus a lei do Senhor é perfeita ilumina a alma é remédio para os nossos ossos é salvação é purificação o Senhor é encarnação dessa palavra o Espírito Santo lidera as nossas vidas a Bíblia é tão sábia que ela diz assim o Senhor diz assim eu farei com que a minha palavra prospere naquilo para o que eu a enviei e ele disse eu velo sobre a minha palavra para cumprir então Deus quando dá uma palavra ele dá uma palavra transformadora ele dá uma palavra salvadora ele dá uma palavra de resgate ele dá uma palavra de cumprimento de promessa ele dá uma palavra para introduzir você na terra prometida ele dá a você uma palavra para que você se torne herdeiro de todas as promessas de Deus a palavra de Deus é para te habilitar é para te capacitar não deixa a palavra de Deus lá na montanha enquanto se ocupe com bezerro de ouro não bezerro de ouro joga fora e colocar a palavra de Deus no centro colocar o Espírito do Senhor no centro Paulo diz que Deus está trabalhando conosco no homem interior não é na casca não é na aparência às vezes cuidamos muito do corpo exterior é ginástica fit alimentação fit ginástica fit é tudo fit e às vezes esquecemos do cuidado com o homem interior porque ele não é visível ninguém vê ninguém vai julgar ninguém vai avaliar ninguém vai ponderar e este homem interior precisa estar cuidado assistido com entendimento com compreensão para que essa palavra encontre em nós repercussão que ela não passe batida que ela não seja apenas um discurso teológico mas seja uma palavra transformadora inspiradora desafiadora que faz a gente sentir que a presença de Deus não é apenas uma teoria bíblica ou uma lição de escola dominical é de fato um Deus presente marcando a nossa vida conduzindo-nos pelos caminhos da sua vontade ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte eu não temeria mão alguma por quê? porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consola não é somente acreditar historicamente é atualizar essa história na nossa história é atualizar esses eventos na nossa experiência é sentir na nossa vida que Deus é o mesmo ontem hoje e eternamente e que nós somos o povo de Deus escolhido pelo Senhor chamado pelo Senhor povo zeloso de boas obras povo que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Deus povo que é como um astro luminoso no meio de uma geração perversa e corrompida povo que tem uma missão especial povo que tem um desafio de revelar Deus a um mundo que não o conhece isso é o grande desafio é a palavra de missões mundiais levar o Senhor a toda criatura sabe por que eu acho que Deus colocou o Espírito dentro de nós para facilitar a obra missionária porque onde quer que nós estejamos ou para onde quer que nós sigamos em que direção quer que nós caminhemos sempre temos a possibilidade de estar colocando Deus na presença de alguém isto deve ser um bom desafio para nós olhando para o êxodo como uma atualização da história na nossa vida particular na vida da nossa igreja na vida das nossas famílias amém vamos orar então Senhor Deus e Pai nós queremos agradecer ao Senhor porque a tua palavra é viva e eficaz e nós podemos tirar lições dela para as nossas vidas diárias agora Senhor vamos cantar um hino que se chama crer e observar tudo quanto ordenar ajuda-nos ó Deus a fazermos um voto de fidelidade a tua presença em nossas vidas ajuda-nos a discernirmos o que é puramente cultural para nos dedicarmos ao que de fato é espiritual ajuda-nos a purificar as nossas vidas pela pureza do teu espírito é a nossa oração em nome de Jesus amém Senhor